Olá, hoje vamos visitar o condomínio Conquista Bem-Estar, localizado em Betim. As obras do empreendimento começaram há pouco tempo, mas já queremos te mostrar o que foi feito. Vamos lá? Na entrada do condomínio, vemos a área onde está sendo construída uma guarita, que irá garantir a sua segurança. Em seguida, você conseguirá observar a área de lazer. Este espaço ainda está sendo construído, mas já é possível ver algumas estruturas ganhando forma. Chegando ao hall de entrada do seu prédio, você poderá acessar o apartamento pelas escadas. O primeiro cômodo do seu lar é a sala, que já está pintada e com o piso instalado. A bancada e o tanque já foram instalados na cozinha e na área de serviço. Perceba que o rejunte das cerâmicas também já foi finalizado. Os quartos possuem portas e janelas e o piso laminado também já foi colocado. O banheiro já tem pia e sanitário. Os acabamentos, parte hidráulica e elétrica, aos poucos, estão sendo instalados. E seu AP já está ficando com cara de lar. Esta visita virtual serve para você acompanhar os estágios da obra do seu apartamento, de onde estiver. Para mais informações, acesse o site ou o aplicativo Pode Morar.